Várias centenas de membros da Giada Islâmica da Palestina iniciaram uma greve de fome de 24 horas para mostrar apoio aos presos palestinianos que permanecem em cadeias israelitas. Mais de um milhar de detidos, de acordo com fontes palestinianas, está também em greve de fome, mas desde dia 16, em resposta a um apelo de Marwan Barghouti, também ele preso, mas visto como um possível futuro presidente palestiniano. Para esta sexta-feira, decretada como o Dia da Raiva, decorreu uma paralisação geral, escolas, empresas e transportes públicos foram encerrados. Como vem sendo o hábito, palestinianos da Cisjordânia entraram em confrontos com as forças de segurança israelitas. A violência tinha ocorrido já quinta-feira, em Belém. Há cerca de 7 mil palestinianos nas prisões israelitas, incluindo algumas centenas de menores de idade, alguns deles sob detenção administrativa, o que permite às autoridades de Tel Aviv manterem os presos sem acusação formal.